Você sabe quais são as funções de um terapeuta ocupacional? É o profissional responsável pela prevenção e o tratamento de pessoas com alterações genéticas, traumáticas ou doenças adquiridas. E a procura cresceu. É nesse espaço que o David, apenas 3 anos, se diverte com os brinquedos e desenvolve diariamente a capacidade de absorver conhecimento. O pequeno foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista e, por isso, é auxiliado por um terapeuta ocupacional. A mãe dele conta que o acompanhamento com o profissional do segmento foi um divisor de águas na evolução da criança. O David tinha muita dificuldade na coordenação motora, no equilíbrio, ele ficava bambiando muito. Atividades da vida diária, que a gente chama de as AVDs, que é vestir uma roupa, calçar um sapato. E, através da terapia ocupacional, ele melhorou e desenvolveu essas habilidades. Então, hoje, ele já se equilibra melhor numa prancha. Ele já tem a coordenação motora fina, que prepara para ir igual ele vai para a escola. Então, prepara para pegar no lápis, para colorir. Ele já tem essa coordenação também. Hoje, ele já consegue vestir um short, retirar uma blusa, calçar um sapato. Então, a terapia ocupacional, ela veio de forma muito importante para trabalhar e melhorar essas habilidades que ele tem. A terapia ocupacional é indicada para pessoas que precisam de reabilitação física, mental ou social. Seja porque nasceram com alguma perda psicológica ou, durante a vida, passaram por algum tipo de trauma. De acordo com a especialista, o tratamento pode ajudar o paciente a recuperar a capacidade cognitiva. Às vezes, as crianças chegam com algumas habilidades que elas não conseguem realizar. As atividades de vida diária, calçar um sapato, vestir uma roupa, a parte de coordenação motora também, né? Que é muito, às vezes, a criança, ela tem com dificuldade de coordenar os movimentos, o planejamento motor. A terapia ocupacional também trabalha na área de integração sensorial, alguma disfunção sensorial que essa criança tenha, né? Então, a gente vai trabalhar todos esses aspectos para a gente oferecer para essa criança uma vida próximo do normal, próximo da normalidade. É isso que a gente faz. Além das crianças, adultos e idosos também podem ser auxiliados por um terapeuta ocupacional, se por algum motivo, com o passar do tempo, sofrerem alguma anormalidade. Em todas as ocasiões, para o resultado do tratamento ser efetivo, a participação de uma equipe multidisciplinar é importante. Uma criança, normalmente, quando ele vem ou de um adulto, ele faz fonoaudiologia, porque, às vezes, tem, né? Um problema de fala, da linguagem. Então, faz a fonoaudiologia, fisioterapia, a psicologia também é muito importante. Então, a criança, você trabalha como um todo. E para trabalhar, né? Esse todo, você precisa de uma equipe. Uma coisa vai auxiliar a outra, né? Às vezes, a criança não consegue ficar sentada e a psicóloga não consegue fazer uma atividade com essa criança. permanecer sentada, permanecer em foco. Então, um profissional, ele vai estar trabalhando as suas habilidades e fazendo com que essa criança desenvolva de uma forma global. Então, é muito importante essa equipe multidisciplinar. O terapeuta ocupacional, ele faz parte dessa equipe e ele é uma peça muito importante dentro desse processo de tratamento. De acordo com um levantamento feito por um site de profissões, entre abril de 2021 e março de 2022, subiu quase 35% o número de terapeutas ocupacionais contratados no Brasil. Em governador Valadares, foi feita uma pesquisa que comprovou a necessidade dos profissionais da área e também evidenciou a falta de pessoas capacitadas para exercer a função. Não apenas na nossa cidade e região, mas também na região do Vale do Aço, na região do Vale do Mucuri, na região de Teoflotone, por exemplo, essa carência também é semelhante à daqui. E é um profissional extremamente importante na cadeia de tratamento da área da saúde. Então, nós decidimos lançar o curso de terapia ocupacional, que é uma grande oportunidade, então, para os jovens que querem trabalhar na saúde numa profissão de excelente mercado e de muito boa remuneração. Diante dessa demanda reprimida, a universidade vai lançar o curso superior de terapia ocupacional a partir deste ano. Alguns laboratórios próprios da terapia ocupacional estão sendo construídos para que a estrutura seja completa, mas eu acho que o que mais deve atrair os jovens para fazer terapia ocupacional é exatamente a beleza que é o trabalho do terapeuta ocupacional. É talvez daqui de todos os profissionais da saúde o que mais usa a humanidade, o que mais trabalha com a humanidade. E isso é muito importante, muito legal.